E aí gente, tudo bom? Como vocês já viram no título, hoje o tutorial de maquiagem do Contra. Por que, Isadora? Porque é o tutorial... Eu vou fazer tudo ao contrário do que vocês pediram lá no Stories. Esse aqui, do Instagram. Lembra? Pois é. Como vocês pediram daquela outra vez que eu fizesse a pele primeiro, dessa vez eu vou fazer o olho. Só que aí eu vou aproveitar e vou deixar o hidratante aqui, tá? No rosto. Esse aqui que eu uso é o Nivea. Adoro esse hidratante. E eu vou deixar só pra ele ficar agindo, entendeu? Enquanto a gente faz o olho. Tá tudo certo. Vocês lembram, né? Que vocês pediram pra fazer a pele primeiro daquele outro. Então nesse eu vou fazer o olho. Bom, eu vou olhar aqui. Eu lembro que naquele tutorial vocês pediram um olho nude, com glitter, com delineado gatinho e com um cílio leve. Então dessa vez eu vou fazer um olho colorido, sem glitter, com um cílio bafo e sem delineado. Então eu vou escolher aqui um tom da minha pele, que eu não gosto de fazer essa pálpebra mais clara. Esse aqui é o L3. É o corretivo L3 da Ruby Rose, da coleção Naked deles, ó. Eu amo esse corretivo. Vou passar em toda a pálpebra. Pra ser o nosso... tipo a nossa base, né? Eu não gosto de fazer o olho primeiro, porque eu acho que quando a gente faz o olho primeiro, a gente perde esse esfumado bonito aqui do fundo, entendeu? O olho final. Mas como eu tô fazendo tudo contra, e eu vou fazer o olho primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou descer mais esse corretivo, certo? E eu vou selar ele com pó nas extremidades, pra quando eu vier esfumando esse final e não perder isso. E vou dar uma selada aqui no início também, tá? Vou deixar aqui o meio molhadinho mesmo, pra gente poder ter um lugar pra sombra grudar. Peguei essa minha paletona colorida, essas que a gente não coloca a pior marca na vida, e vamos ver o que que vai dar essa aqui. Bom, eu não sei o que fazer. Ai, Deus. Vou pegar um laranja, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu vou pegar um rosa. Peguei um rosa. Vou voltar pro laranja, vou dar uma esfumada aqui. Agora, eu vou pegar um roxo. E vou botar aqui. Gente, essa paleta é ruim demais. Olha, se eu barrer assim com o dedo, ela sai. Ah, que onda! Vou botar um prime, peraí. Peguei aqui um prime de sombras da Tracta, pra ver se me ajuda, porque tá muito ruim esse filho, não tá pegando nada. Esse aqui, ó, o da Tracta. Cadê? Esse. Tá? Vou botar aqui, ó. Porque elas não tão ficando. Ela esfumou, mas não fica. Fiz o teste aqui desse lado, agora até que pegou melhor. Mas eu vou te contar. Não compra essa paleta, não. Ô, negócio de enfrem. Mas agora pigmentou melhor. Agora eu vou pegar, porque eu não achei nada parecido. Vou pegar aqui um tonzinho de absolutamente nada. Sabe o tom de absolutamente nada? Um tom de nada. E vou colocar aqui nesse início, ó. Olha, essa até que é pigmentada, hein? Vou pegar aqui um roxo escuro. Tipo, um berinjela. Vou ver se dá pra fazer esse contorno ficar mais fortinho. Fico com medo, menina. Fico com medo, sabe de quê? De arrastar a sombra de baixo. Porque a sombra é tão ruim, né? Tão ruim. Olha, quando... Menina, quando vem com o esfumador, a sombra solta. Olha, que tristeza. O que que eu faço? Pois eu não... Eu sou guerreira, eu vou voltar com esse roxo aqui. Não é possível. Tô sendo humilhada por mim mesma. Ah, não tá tão ruim, vai. Deixa eu fazer a parte de baixo. Ó, peguei aqui um lapisinho que não me marca. Ele é um verde água. Vou colocar ele na linha d'água. O cílio que eu escolhi foi o Mesa 3. Dessa marca aqui, que eu acho que é uma marca de nada. Tipo, de China. Foi esse daqui, Mesa 3. Ele vende lá na nossa parceira Boca Roxa. Você bota um cílio, você vira logo gente, né? Porque aquele outro vocês queriam um leve. E eu botei um drag agora. A parte de baixo... Ah, eu não gosto de fazer sem nada. Pera aí. Vou passar um pouquinho desse... Da Tracta de novo. Aqui embaixo. Só pra sombra ter aonde grudar. Porque tá sem nada. Tá? Eu vou pegar essa minha paletinha aqui, ó. Da... Da Catarine Hill de CD. E vou pegar o roxo. Porque eu acho esse roxo muito roxo. E ele é bonito. E eu quero que pigmente, porque aquela outra paleta é o ó. Então eu vou botar ela aqui embaixo, ó. Isso que é pigmento, né gente? Poxa. Essa paletinha da Catarine Hill também vem de lá na Boca Roxa, viu? E é o melhor preço que eu já vi na minha vida. É o delas. É onde eu vi mais barato. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse lilásinho aqui da paleta, ó. Botar aqui no iniciozinho. Aí agora eu vou colocar... Tô com o olhão. Vou botar máscara. Gente, sem a pele é estranho demais. Só você mesmo. Bom, como vocês tinham pedido aquela outra vez uma pele leve, eu vou fazer um reboco agora. De paredes de igreja velha. Vou olhar aqui no celular e vou recapitular com vocês antes de começar a pele. Vocês pediram uma pele leve, então dessa vez vai ser uma pele reboco. Vocês pediram contorno e iluminação super elaborados, então vai ser bem mais simples dessa vez. Nas bochechas vocês pediram bronzer, então agora vai ser blush. E o iluminador vocês tinham pedido mais natural e vai ser super power. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.